Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o vídeo é aprendendo a fazer essa saia godê total olha que graça, ela fica super rodada não precisa de zíper, não precisa de botão a gente usou elástico e para fazer ela eu usei um retalho este retalho de viscose que veio lá na caixa de retalhos da Rosa Tecidos e Aviamentos esses aviamentos que eu usei também são lá dela eu vou deixar todos os links aqui embaixo no box de informação para quem não sabe sobre o que eu estou falando bom, esta saia aqui não precisa de molde, acreditem olha que graça então se você quiser aprender a fazer essa saia godê total sem molde e sem zíper é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo bom meninas, então para a gente fazer nosso próximo projeto que é uma saia godê total não precisa de molde para fazer esses tipos de saia porque que eu estou com meu papelzinho aqui? para vocês verem porque para mim dobrar o tecido fica ruim vocês não conseguem ver o que eu estou fazendo vou até mexer na câmera aqui focar bem aí então faz de conta que este papel é o meu tecido sempre quando a gente vai fazer algum projeto geralmente a gente dobra o tecido desta forma no comprimento a gente dobra aqui é o comprimento e aqui é a largura a gente dobra desta forma coloca o molde aqui na dobra do tecido quando é na dobra do tecido e corta esta saia godê nós não vamos dobrar desta forma você vai fazer o que que você vai fazer com o seu tecido? vai dobrar ao meio ponta com ponta ficou uma dobra do tecido certo? depois você vai virar o seu tecido e vai dobrar novamente ao meio aí ficou dobra do tecido dobra do tecido e dobra do tecido certo? ou seja esta saia vai sair sem nenhuma abertura vai ser cortada tudo na dobra do tecido que é o godê total como a gente está trabalhando com viscose então ou você vai colocar zíper você corta no tamanho certinho da sua cintura e coloca zíper ou você vai fazer igual eu você vai cortar no tamanho a cintura em vez de ser no tamanho da sua cintura você vai cortar no tamanho do seu quadril e depois vai franzir isso para você conseguir vestir porque eu não quero que ela tenha costura então o tamanho do seu quadril você vai dividir por quatro porque o seu tecido está dobrado em quatro partes olha uma duas três quatro então é a medida do seu quadril neste caso para passar para eu conseguir vestir dividido por quatro então o meu quadril ele é um quadril de cem centímetros dividido por quatro vinte e cinco centímetros vou vir aqui neste biquinho de cima e vou pegar a régua e vou riscar vinte e cinco centímetros vou pegar uma régua curva e vou fazer uma leve curva aqui certo? vou fazer a medida do comprimento da saia que eu quero então você vai medir o comprimento tá? vai riscar aí com a fita métrica achar o comprimento total da sua saia Godet daí você vai vir aqui e vai fazer olha a curvinha da sua saia certo? a saia é isso pessoal você precisa somente do tamanho do seu quadril neste caso como eu disse porque é para vestir ó vou cortar aqui e o comprimento da saia tá? ó beleza? cortei quando eu abrir essa saia olha só o Godet total não tem não tem costura eu não quero que ela tenha costura mesmo e ela fica com um caimento maravilhoso essa saia tá vendo? olha ó quatro partes ó uma, duas, três, quatro totalizando o valor total que você cortou por isso que a gente divide por quatro então tá aqui a nossa saia Godet o Godet total que não precisa de molde e no tecido plano e aí pra fazer a parte da cintura eu vou colocar o elástico no tamanho da minha cintura e vou franzir pra dar mais volume ainda vai ficar linda essa saia então agora que vocês já viram aqui o que eu fiz eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz no papel eu vou fazer no tecido tá certo? nossa pessoal vocês me matam né achei que tava filmando e não tava eu cortei a saia mas ó deixa eu pôr aqui de volta só pra vocês verem como eu fiz o mesmo processo e tem uma gatinha aqui carente pedindo colo ela pede colo mesmo ela vem e me cutuca assim sabe? pedindo colo ó então eu fiz o mesmo processo que eu fiz no papel tá vendo? e já tirei as quatro partes da minha saia tá vendo? aí a cintura ela vai ficar bem grande porque como eu disse ela precisa passar no quadril tá? então eu cortei uma cintura de cem centímetros cintura entre aspas né? o tamanho do meu quadril agora eu vou cortar o elástico certo? no tamanho da minha cintura ok? então pessoal eu vou usar este elástico aqui olha que ela me enviou também eu já mostrei aqui no vídeo de aviamentos olha esse elástico gente fala sério né? e que elástico mara eu vou usar ele então este elástico ó eu já cortei no tamanho da minha cintura e aí eu vou passar uma costura aqui na overlock unindo ele se você não tiver overlock vai passar no ponto zigue-zague da sua máquina reta tá? depois que a gente passar aqui a costura e fechar ele a gente vai encaixar ele ali no cos da nossa saia esticando ele pra gente conseguir vestir essa saia tá certo? então eu vou pra máquina na overlock só passar assim uma costura fechando e aí eu volto já na máquina reta com vocês pra gente encaixar o cos ali tchau 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 aqui pessoal o resultado final da nossa saia olha eu fiz a barra eu nem passei ela ainda eu preciso passar tá vendo? só dobrei uma vez pra dentro aqui eu coloquei então aqui eu coloquei então olha o elástico ficou dessa forma e aqui eu coloquei dois ilhós só pra dar um lacinho na cintura pra fazer um charme olha atrás ela ficou assim tá vendo? que gracinha que ela ficou eu amei o resultado final da saia super simples de fazer não precisa de molde eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo projeto